Eu acho que você é culpada pelo roubo ao Banco Nacional Robloxiano! O quê? Você é condenada a 150 anos de prisão aqui no Roblox! Não! Sim! Bem feito! O quê, Vitória? Mamãe? O que estamos fazendo aqui na prisão? Ué? Na prisão? Eu só peguei uma rosquinha da loja de rosquinhas! Mas eu também, mas eu ia pagar, eu juro! Eu também! Ai, não! Fomos condenadas! Pelo menos aqui na cela tem comida! Não vou passar fome! Ei, vamos fazer a nossa fuga! Talvez esse banheiro seda se empurrarmos! O quê? Tem um companheiro de cela ali, olha só! Ô, moço! Opa! O que você disse? A gente tem que fugir pra privada? A gente vai entrar no esgoto? A gente vai entrar dentro do cocô dos prisioneiros? Ai, é! Tudo nojo! Ai, tá até dando dor de barriga, Vi! Eu também! Mas o que é aquilo? Tem uma câmera ali? É uma câmera! Sim, eu tô vendo! Eu acho que é o pessoal de casa! Não estamos sozinhas! E aí, galerinha? Estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mani Blox! E hoje estamos aqui pra fugir da prisão! Sim! E esse carinha aqui falou que a gente tem que entrar pela privada, mas acabou me dando dor de barriga! Eu também! Ai, eu vou sentar aqui! Privada abriu! Sim! Uma passagem secreta! Obrigada, amigão! Obrigada! Fui! Então bora! Tomara que não tenha muito fedor aqui, hein! Nossa! Estamos no esgoto... Ai, seu carro! Vi! Nossa! Caímos no esgoto! Aquilo é um balão de acoita! Um balão de acoita! Ai, que susto! Credo! Que bicho feio! Eu sabia que ele morava no esgoto! É muito fedido! Olha o carinha, tá falando que a gente... Parece que cavamos muito fundo! Agora estamos nas minas! Sim! Então viramos mineiras! Vamos ver se a gente acha um ouro, um ferro... É verdade! Agora vamos sair daqui ricas! Vamos minerar até achar ouro! Sim! Sim! Mas eu não quero ficar aqui! Eu quero ir pra minha casa! Eu também! Galerinha de casa! Eu tô com muito medo! Eu também, galera! Tem algo brilhante ali! Lava? Sim! Magma? Ele falou, nós atingimos lava? É tão quente aqui, nem me fala! Nossa, eu tô derretendo! Tá calor demais! Verdade, gente! Aqui! Vamos vir, vir, vir! Bora, 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 bora! Vamos tomar muito cuidado pra não pisar na lava, hein? Ai, meu pezinho! A gente vai ter que entrar na manteiga derretida! Que delícia! Manteiga derretida com pão! Quem gosta de comer pão com manteiga? Eu adoro, galera! Eu gosto muito! E meu dois! Uma delícia! Agora eu amo café com pão, gente! Só que café com leite! É, café com leite, pãozinho! Aqui! Tchú, tchú, tchú! Não pode... Nossa, o que que é isso? Nossa, estamos flutuando! Ah! Tem uma abertura! Caramba, gente! Que massa! Ah, meu Deus! Cuidado! Não pode pisar no laser! Se esconde! Calma! Eu acho que quando ele passar, a gente tem que entrar naqueles buraquinhos! Ah, é verdade! Bora, bora, bora! Deu tempo, deu tempo! Vamos ver! Boa! Calma! Não vão nos pegar! Aqui! Aqui é o laser da polícia! Ah, é verdade! Se o laser nos pegar, a polícia vai saber que estamos fugindo! Ah, é verdade! Ah, não! Nossa, gente! Cuidado, Vi! Cuidado! Isso! A polícia vai detectar que nós estamos fugindo! Nossa, é verdade! Temos que ter mais discretas! Aqui, calma! Bora, 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 bora! Isso, Vi! Não fica pra trás, senão você morre! Boa, boa! Ok! Quando ele estiver voltando... Pula, pula! Pronto! Pronto! De novo! Temos que ser bem cuidadosas, hein? Verdade! Vamos esperar ele ir de novo! Pronto! Não vai dar tempo! Ai, não acredito! Vi, você é muito boa no escape! Viva, Vi, você tem que me ensinar a ser escaposa! Pronto! Ah, cheguei! Consegui! Boa, boa! Eu não gosto de laser! Nossa, lava de novo! Sério? Aham! Que medo! Nossa, aqui tá quente! Tá derretendo o meu copeio! Ai, credo, gente! Que medo! A luz no fim do túnel! Mamãe! Oi! Nós vamos escapar! É agora! Sério? Vamos voltar pra casa? Sim! Ah, não! A gente ainda não foi pra casa! Eu tô vendo a luz no fim do túnel! Eu também! Como assim? Eu quero pra minha casinha! Ué! Isso deve ser um pesadelo! Eu também acho que é um pesadelo! Eu acho que sim, pessoal! Vocês já tiveram um pesadelo que vocês estavam, assim, presos num lugar? Ei, olha! O ventilador está bloqueado! Essa saída de ventilação! Ah, eu acho que é labirinto! Você tá junto comigo aqui? Peraí! Eu apertei um buraco! Não, eu apertei um botão! Pra onde você foi? Oi, Vi! Opa! Onde que é? Por aqui? Não, é porque tem um botão! Policiais estão vendo as câmeras! Ah, clica aí no botão! Gente! Você conseguiu passar? Estão me vendo nas câmeras! O que é isso? Olha o que ele tá falando! Não acredito! Essa menina tá fugindo! A cara dele! Polícia! Polícia! Prendam essa menina de cabelo rosa! Não! Socorro! Nossa, essa polícia é muito esperta! Fomos presas de novo! E agora precisamos de um plano mais esperto! Isso! Olha só! Nós temos que pegar um keycard para essa porta! Então precisamos pegar... Ventilação! A gente tem que ir na ventilação! Sério? Como a gente vai fazer isso, galera? Onde é a ventilação? Aqui, Vi! Olha! Olha! O que ele tá falando? Certifique-se de não acordar aquele policial ali! Use essas caixas para entrar nas aberturas! Ah! Não vem na ventilação! Tem um policial que tá dormindo, galerinha! Então bora! Consegui! Eu vou ficar cantando pra ele dormir! Na, na, neném! Que eu tenho que escapar! Ah, morri! A velhinha! Nossa! Para voltar pra casa! Não entra aí! Não? Não aí é morri! Aí morri! Sério? Uhum! Será que a gente vai ter que entrar em outro labirinto? Calma, gente! Aqui! Voltei pro mesmo lugar! Tá, então foi... Conseguiu? Sim, sim, sim! Eu pulei lá de novo! É outra saída! Isso! Boa, boa! Ai! Olha! Vi! Ele tá dormindo, você viu? Aí, ó! A gente vai sair agora! Yes! Seguimos! Então... Estamos aqui! Vamos voltar, vamos voltar! Vamos, 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 vamos! A gente tem que voltar? É, né? Aqui é a escada! Boa! Aqui, bora, bora, bora! Gente, esse escape é novo e é muito, muito legal! Sim, gente! É muito massa! Eu amo escape que tem estourinha, gente! Aqui, ó! A porta tá aberta! Boa, Vi! Boa! Tchau, pessoal! Vocês não querem fugir, pessoal? A porta tá aberta! Eles não querem! Eles gostaram da comida! Ativando o piso da laser! Não deixe o prisioneiro escapar! Ah! Foi bem difícil! O policial ali! Ele tá ativando o laser! Bora, bora, bora! Socorro! Ai, essa polícia daqui é muito esperta! Sim! Estamos no refeitório! Pam, pam, pam! Pam, pam, pam! A polícia... A polícia toda do Roblox está atrás de duas fugitivas! Sim! Miau! 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 Vitória! Oi! As sirenes das ambulâncias... Quer dizer... As sirenes das... Da polícia! Das viaturas estão todas ligadas! Miau! 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 Então, bora! Precisamos fugir, companheira! Bora, bora, bora! Pam, pam, pam! Fugitivas! Pum, pam, pam! Sal! Pam, pam, pam! Sal! Pam, pam, pam! Calma! Eu morri! Cabeça direita! Que isso? Eu acho que devemos ir por esse caminho! Ele me chamou de cabeça direita? Eu não... Só cabeça direita? Só cabeça esquerda? Isso! É o Tico e o Teco aqui, eu e você! Cabeça direita, eu acho que devemos ir por esse caminho, bora! Vem a cabeça esquerda! É o nosso apelido na prisão! Verdade! Isso! Nossa, as câmeras, mamãe! Ai, não! Tem tomara por toda parte! Uuuh! Vai rápido! Eles estão atirando! Cuidado! Cuidado! Cuidado, os guardas estão atirando! Uh! Bora, bora, bora! Ai, aqui, 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 aqui! Aprece-se naquele foguete ali, ele deve nos deixar escapar! Foguete? Pronto! Ih, não morre! Tem que pisar no amarelo? Não, tem que pisar assim! Ah, tá! Vem! Ó, ó, tem um foguete ali! Pronto! Tem muito medo, a gente vai pro... Aqui! Bora apertar aqui! Vamos agora para a lua! Vamos fugir para a lua, companheira! O céu é o limite ao infinito! Ah, não, tem que ser por ali! Ali pela escada! Nossa, galera! A gente vai dar prisão para a lua, vamos para a NASA! Que avanço, hein, gente! Que avanço! Então tá! Ô, cabeça esquerda! Oi, cabeça direita! Vamos tentar fugir agora? Ei, espere! Não, o foguete não é... Como assim? Está em uma viagem linda para a lua, a gente vai pra lua! Yes! Adeus, policiais! Vocês não são com nada! Nossa, gente! Mas nós não somos criminosas! Então! Mas por que... Ah, opa! Um astronauta! Oi, moço! Você é muito legal! O que ele está falando? Parece que caímos na lua, temos baixa gravidade, vamos tentar sair desse lugar! Ah, não! Eu não quero morrer sem fôlego! Eu não quero ficar sem ar! E agora? E agora? Eu entrei no foguete! Peraí! A gente aqui não tem gravidade, né? Não! Ali tem umas coisas para subir! Onde você está? Aqui, ó! Boa! Boa! Nossa, gente! Dá um pulão, gente! Nossa, que massa! Aqui foi! Ó! Uhul! Ai, que massa, maneiro! Nossa, tem speed! Nossa, speed one! Agora sim, astronautas! Quer dizer, agora sim! Policiais! Vocês nunca vão nos pegar! Astronautas! Por que que tem um foguete na prisão? Até agora eu não estou entendendo! Eu também não estou entendendo! Será que eles mandam os prisioneiros para a lua? Nossa, gente! Mas assim, eles deveriam ficar na prisão, os prisioneiros! Sim! Mas nós não somos fugitivas! Não! Morri! Agora eu vou pular nessas coisinhas! Nossa, te parece um pulo, pula! Trampolim! Parece um trampolim! Gente do céu! Que medo! Você conseguiu? Oi, astronauta! Consegui! Boa, Vi! Boa, boa! Olha! A base da lua! Vamos entrar para dentro para que possamos nos teleportar! Para que a gente volte para a terra! Enfim, bora lá! Ai, que medo! Opa! Entrei num teleporte! Um teletransporte! Ai, que foguetinho bonito! É esse que a gente entrou, né? Que massa! Aham! Pessoal, vocês gostaram do foguete? Eu gostei! Tá, a gente tem que entrar nesse negócio azul? Aham! Tá, consegui! Estou atrás de você, hein? Sim! Ai, que medo! Eles estavam de volta à terra, mas... Minas terrestres! Esse escape é muito massa! Cuidado! É que é campo minado, hein? Campo minado! Ah, e se pisar em alguma bomba, explode tudo! Isso! Tá, ai, gente! A gente está na lua, que chique! Ai, que massa! A gente voltou para a terra! Ah, voltamos para a terra! Olha, vamos pegar um refri, claro, né? É de graça! Eu quero! A gente tem que tomar... Aqui é speed! É no verde, mamãe! Pronto, pronto! Uh! Não pode pisar no azul! Gente, que chuveiro é esse que fica saindo água, hein? Verdade! Tá tudo vazando! Opa! Ah, gente, vou assim mesmo! Que bug foi esse? Ah, voltou! Nossa! Ih! Aqui, pronto! Qual a parte menor? É aqui, gente, no banheiro! Ixi! A gente pula, a cabeça sai do... Do mapa! Fica difícil, assim! Gente, que... Ah, a gente virou madeira de novo! Sério? Vamos ficar rica! Vamos procurar outra! Agora é só que a gente está aqui com os fósseis! Sério? Fósseis! Ai, tem um esqueleto aqui! Mamãe, são fósseis de dinossauros! Nossa, gente! Vamos pegar um, vender e vamos ficar milionárias! Sim! Vamos ter sorte aqui nesse mapa! Mas a gente falou isso há 30 minutos atrás, né? E não deu certo! Daqui a pouco a gente morre! É! Tá! Então... Ai, que massa! A gente vai conseguir, Bebe! Oi, oi, oi! Onde, onde, onde? Um M de madeira! Outro M de madeira e outro M de madeira! Pronto! Gente, que máximo! Sim! Cadê? Tipo um barquinho! Demora um pouquinho, mas vai dar certo! Tá, vai indo na frente que eu já te acompanho, companheira! Jatos de água! Sério? Aham! Ai, não! Tô com medo! Pronto! Ai, Vi! Aqui! A gente consegue, consegue? Aham! Boa! Ai, Vi! Aí, foi, foi, foi! Ai, meu Deus! Ok! Ah! Outro barco! Volta aqui, barco! Bora, 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 pula! Foi! Gente, a que ponto chegamos? Estamos fugindo de jangada da prisão! Uma jangada em forma de M! Ó, já fomos pra mina... Ai, meu Deus! Vai cair! Ai, não! Ah! Ó, olha o tanto de coisa que a gente já passou! Já fomos pra mina, já fomos pra lua de foguete... É, gente! Voltamos pra prisão, agora estamos andando de jangada... Agora vamos pros telhados! Como assim? Ah! Nossa! Nossa, gente! Esse negócio amarelo não pode encostar na gente! São lasers! São lasers! Ó, tô conseguindo! Uhul! Eu morri! Aqui, consegui, companheira! Calma, gente, tem que ser uma estratégia! Cabeça esquerda, cadê você? Cabeça direita, eu morri! Vem, cabeça esquerda! Tô indo, cabeça direita! Vamos, venha! 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 Pronto! Pronto! Cheguei! Cabeça esquerda, você é muito esperta! Mas, peraí! E por que as mini-vitórias não tão falando nada, hein, mini-vitória? Ô, mini-vitória! Pedíssima saída! Eu não sei! Vem, vem, vi! Bora, cabeça direita! Vamos, cabeça esquerda! Vamos fugir de helicóptero! Rápido! Uhul! Vamos entrar aqui! Bora, bora! Rápido, para o chopa! Para o chopa? Não sei! Aterragem de colisão! Aterragem de colisão! Isso aqui tá ficando cada vez mais sinistro! Tá mais sinistro, hein? Ó, temos que subir por aqui, ó! Olha a pomba! Gente, tá tudo interditado pelos policiais! Olha o tanto... Gente, olha lá embaixo, Vi! Olha o tanto de viatura nos procurando! Nossa, galera! Eu tô me sentindo naquele filme... Walking... Não, Walking Dead não! Walking Dead é de zumbi! Prison Life! Prison Break! Eu caí! Não pode? Prison Life é o joguinho, gente! Prison Break! Calma! Não pode cair, viu? Tá! Ó, pra onde que eu vou agora? Me espera, cabeça direita! Vem, cabeça esquerda! Tô indo, cabeça direita! Cheguei, cabeça direita, mamãe! Bora! Pra onde nós vamos? Deve ser despedida! Aqui, esse cano! Mamãe, é o cano! Ai, não! É pra entrar no cano! É pra entrar nos esgotos! De novo! Sério? Aham! Vai, Vi! Eu tô atrás de você! Então tá bom! Ai, socorro! Bora, galera! É pra entrar aqui! Entendi! Ai, ai, ai! Gente, gente! Oi, Vi! Cadê você? Tô aqui atrás de você! Pode ir que eu te acompanho! Opa, então bora, bora, bora! Eu acompanho você, cabeça esquerda! Cabeça direita, você é muito engraçada! Pessoal, quem não deixou o like agora, até agora deixa o like! Isso mesmo! E quem acompanhou o vídeo até aqui, já deixa nos comentários! Um emoji de prisão! Isso! Prisioneiro! Isso mesmo! Um emoji de prisão! Será que tem emoji de prisão? Eu não sei, mas coloquem o que tiver! Se não tiver emoji de prisão, coloquem um foguete! Eles tão falando ali, ó! Nós entendemos! Mãos para o alto! De novo, mãos para a prisão! Que coisa difícil! Prisão de Alcatraz! Meu Deus! Somos para a prisão de segurança máxima do Roblox! Somos altamente perigosas! Ai, não! Ai, nossa, tá aberto! Bora escapar de novo! Eu não desisto nunca! Nem eu! Deve ter alguma coisa escondida por aqui! Opa! Tem uma casa! Aqui onde tem o ursinho! Ah, é porque eu já tinha descido, gente! Pronto! Tenho algo nessa sala que pode te ajudar! Ok, estou indo! Nossa, por que a gente anda dura? Não sei! Vi, eu acho que a gente tem que subir... Ah, tem que procurar a privada! Ah, tem que quebrar aqui, mamãe! Tem uma marca! Onde, onde? Aqui, ó! Bora, bora! Eu não sei se você vai conseguir fugir, hein! Acho que eu consigo! Ó, tô abrindo! Pronto, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos! Nossa, a gente tá dura, gente! Ai, meu Deus! Ó, tá, tem que tirar da mão! Pronto, companheira! Isso, isso, isso! Uh, a gente virou o Mario Bros! Chegamos aqui! Mamãe! Ele falou que apenas os melhores prisioneiros ficam aqui! Uou! Os mais comportados! Chegamos no pátio! Uh! Pessoal, tem um pessoal aqui que é perigoso, hein! Ok, então... E agora? O que que vamos fazer aqui? Vamos brincar de bola? Uhul! Vamos jogar basquete! Deve ter alguma saída por aqui! Ali tá aberto o portão! Ah, que ótimo, gente! Que ótimo! Gente, essa é a prisão mais segura do Roblox! Verdade, galera! Ai, apareceu um policial! Não, ele jogou uma bombinha na gente! Ai, não! Vamos para... Confinamento solitário! Estamos na solitária, novamente! Solitária com... Uma câmera! Não acredito! Olha só! Ah, não! Gente! O que que ele tá falando, galera? Vamos clicar aqui! Sério, vamos clicar! Tchau! O policial nos nocauteou com o dardo do sono e agora eles nos colocaram em um confinamento solitário! Rápido, quebre aquela parede! Bora, bora, bora! Corre! Nós não vamos desistir nunca de fugir! Isso mesmo, galera! Somos persistentes, galera! Sim! Agora corre, mamãe! Ativa o ponto turbo! Tão! 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 Nossa, gente! Nós estamos muito bem! Aqui, alavanca, Vi! Ah, foi, foi, foi! Bora! Foi! Ah! Tão conseguindo! Academia, vamos ficar malhadas Ixi, ficou tudo quebrado aqui E agora? E agora? Aqui, pronto Conseguiu? Aham Boa Ai, gente Agora a gente sai Tá muito quente, lava Isso mesmo Pronto, bora Bora, bora, bora Uma bolinha aqui, pronto Ok, vamos lá Nossa, 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 que medo Bora, gente Banheiro de novo É por aqui, por aqui, não Eu acho que é por esse que tá aberto Socorro Eu vou ficar com 70 Vai dar 150 anos que a gente tá aqui tentando fugir A gente não foge Verdade, galera Ó, nós fomos O oceano Fomos condenadas a 150 anos Mamãe E agora? Eu tô velhinha Depois de 150 anos tentando fugir Mamãe Chegamos Na praia? Na praia Eu amo praia Um helicóptero Eu acho que são os Mine Blocks que enviou Enviaram Verdade, galera Esse helicóptero foram dos inscritos Eles mandaram pra gente sair Bora, bora Pessoal, vocês mandaram um helicóptero Nossa, muito obrigada Você tá ali, pronto Muito obrigada Fogimos Fogimos, pessoal Vamos pro meio do oceano Uhul, que massa Tomara que o helicóptero não caia Nós fizemos isso Foram os Mine Blocks Uhul, de verdade Obrigada, obrigada Vocês são os melhores inscritos do mundo Finalmente Chegamos em casa Não acredito Uau Chegamos Olha a nossa piscininha aqui Isso daqui Que delícia É um quartel para os nossos prêmios Gente, nós conseguimos finalmente sair de casa Olha o que a carinha tá falando Nossa, gente Nós escapamos da prisão Vamos entrar no quartel para os nossos prêmios Vamos entrar Tá, vamos ver o que a gente vai ganhar, gente Vamos Deve ter um prêmio muito, muito legal Opa Ai, tomara que a gente não seja presa de novo Uhul, ganhamos um Um emblema Um emblema Yes, obrigada Olha, a gente pode ir para a lua de novo? Não Será? Você quer ir para a lua? Pisa dentro Fala sério Uhul Isso vai acabar nunca Tá Chegamos na lua Você quer ir para a lua? Vi É o escape infinito Bora Eu sentei Não, você aqui, eu quero também Uou Eu também quero Eu saí, você viu? Não vi Eu saí do foguetinho Que massa, gente Você senta lá que você consegue Eu tô na lua, Vi Vai, vai, vai Vamos ver Gente, que massa Uhul Uhul Deixem o like, pessoal Sim Chegamos na lua Que máximo Uou Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E já deixe o seu Like, like, Mineblocks Like, like, Mineblocks Até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha Tchau, pessoal Like, like, Mineblocks Like, like, Mineblocks Like, like, Mineblocks Like, like, é A vitória Mineblocks Ensina a continuar Não olhando as pedras Que os haters vão jogar